olá meus amores tudo bem com vocês o vídeo de hoje é especial porque além de vermos quatro misturinhas perfeitas para cada ocasião nós iremos ver também dicas importantes sobre as esmaltações ficou curioso então bora assistir ao vídeo bem a nossa primeira sugestão de misturinha é direcionada para uma mão de noiva caso você tenha aquela dificuldade em esmaltar aquele branquinho para sair perfeito a dica aqui é bem simples por exemplo esse esmalte da novo toque o nuvem classic é a dica de hoje ele tem um resultado surpreendente sem dificuldade para chegar naquele branquinho perfeito porém se você quer deixar a unha ainda mais bonita da sua noiva chique e elegante que tal então finalizar com este perolado lua só passar uma camada dele ele vai ficar aquele branco perfeito olha aí o resultado fica lindíssimo não é mesmo nossa próxima sugestão de misturinha para você que ama aquele nude perfeito então sugiro aqui duas camadas do esmalte nude clássico da impala que já por si só fica lindíssimo mas se você quiser deixá-lo ainda mais chique a sugestão aqui é combiná-lo com esmalte perolado da novo toque o chuva boa que vai dar ainda aquele ar mais elegante ao seu nude a minha dica para essa misturinha é para você que você que tem dificuldade em esmaltar com esmalte perolado note que não tem segredo é apenas passar uma camada generosa do esmalte como que depositando ele sobre a unha e devagar trazer o pincel do esmalte para a ponta da unha sem força dessa forma o esmalte não irá marcar a unha e também não irá manchar dando aquele resultado perfeito a sua esmaltação e como resultado está aí olha aquele nude perfeito ficou bem delicado não é mesmo bem meninas vamos a nossa terceira misturinha que é para você que ama uma cor vibrante porém às vezes não consegue trazer a cor real do vidrinho bom minha sugestão é esse esmalte da novo toque o enigma que é este tom de verde água maravilhoso meninas aqui o desafio é chegar a cor mais próxima possível do esmalte esmeraldo da dna como podem ver ele tem ele é de efeito cremoso porém ele tem uns nuances perolado que dificulta muito chegarmos a cor real do vidrinho porém quando usamos eles dois juntos o esmalte enigma mais o esmeraldo da dna que tem fundos bem parecidos notem que ele vai ficar a cor praticamente igualzinha do vidrinho da dna e aí está olha que cor maravilhosa eu sou apaixonada por esse tom meninas a nossa quarta misturinha é um exemplo típico daqueles esmaltes que tem um efeito meio translúcido eu particularmente não gosto desse tipo de esmalte como por exemplo esse o conhaque da novo toque nesse caso então a dica é bem parecida com a dica anterior nós usarmos um esmalte de cor bem próximas aqui vou usar o esmalte cereja que também é da novo toque e é bem próximo da cor conhaque bom aqui eu vou passar uma camada do esmalte cereja já será o suficiente como vocês podem ver ele não vai mudar muito a cor original do esmalte de base que é o conhaque porém vai deixar a textura muito mais encorpada dando aí uma outra cara ao nosso esmalte e olha o resultado eu acho que fica muito mais chique poderoso não é mesmo então é isso meus amores o que acharam das nossas sugestões de misturinhas e dicas de hoje gostaram deixa seu comentário vou amar saber a sua opinião fico por aqui antes claro peço que deixe seu like nesse vídeo se inscreva no canal caso ainda não é inscrito e fique à vontade em compartilhar essas misturinhas e dicas com aquela sua amiga apaixonada por unhas assim como nós e meninas muito obrigado pela companhia de vocês até aqui um grande beijo e até o próximo vídeo e aí